Bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou o Nocai, como sempre. Agora, mais uma vez, mais uma F, uma F de Star Wars, da Clone Wars, da Animation, episódio 5, da sexta e penúltima temporada, tá? Esse episódio aqui, vou gravar pra vocês na tela, pra vocês darem uma olhada, a seguinte frase. A frase é bem pontual, bem sincera, singela, rápida e direta. E a tradução do Legender eu considero praticamente irretocável, porque é literalidade, né? Não tem como fugir muito daquilo que tá aqui no vídeo e daquilo que tá no próprio episódio. A tradução fica como, amar é confiar, confiar é acreditar. E é como se fossem duas coisas que são a mesma coisa, né? São duas frases com quatro palavras, mas cada palavra dupla, né? Cada par, é como se fosse uma palavra só. Então, toda vez que você tem o sentimento da confiança, Eu tô invertendo a ordem pra fazer sentido também, né? A confiança. Confio em alguma coisa, eu estou amando alguma coisa. É estranho pensar nisso. Digamos que eu confie que vai chover amanhã. Porque eu sinto cientificamente, ou pesquiso cientificamente, eu sinto com a minha, digamos, instinto e sei. Confio. É estranho falar que isso é amor, mas se a confiança for plena, se a confiança for cega, é tipo isso, entendeu? Você entende o amor pelo contraste desse exemplo. Eu confio. Quando você confia, tá tudo bem. Sabe, é pacificação, é 100% estável, é 100% aceito. Tipo assim, eu confio que quando eu soltar uma laranja da minha mão, ela vai cair no chão. Não é necessariamente um conhecimento, né? Uma elaboração intelectual. É uma elaboração afetiva. É confiança. É emoção. A confiança é emotiva. Ela não é racional. E tudo bem, tem toda a explicação científica e blá blá blá, mas para além da explicação científica, tem a emoção junto e para direcionada, né? Direcionada e para com. Relação com, né? Direcionada e contornando e, digamos, não preenchendo, mas circundando, circundando aquilo que é conhecido, circundando aquilo que é científico, tem a emoção da confiança. A confiança é a parte integrante e necessária das ciências. Parte integrante e necessária da experiência. Parte integrante e necessária da racionalidade. E você vai confiar. E confiar não é racional. Confiar não é... Não é instintivo. É uma coisa animalesca, né? É uma coisa que não importa o resultado. Você não vai se sentir mal pelo resultado, né? Tudo bem que trai a sua confiança e não cai a laranja no chão, por exemplo. É uma traição, né? Mas mesmo que esse resultado não se efetive, né? O resultado da confiança não se efetive. Se você confia no objeto, mesmo ele fracassando com você, você ainda o ama. E não é racional. Porque na ciência, se a laranja não cair no chão, tem alguma coisa equivocada. Tem alguma coisa errada. Na confiança, não. Na confiança, mesmo que o objeto não efetive aquilo que você queria que ele efetivasse, ou pensava que iria efetivar, estava acostumado com aquilo, né? Digamos, um hábito. Tudo bem que ele efetivava aquilo, mas um certo dia não efetivou mais. Se você largou a laranja, ela não cai no chão. Ela não cai no chão. Ela fica boiando na atmosfera. E mesmo assim, você não sente rancor da laranja. Você não sente ódio por ela não seguir a regra. Isso é amor. É um modo extremamente estranho de se chegar na conclusão de amor. Porque é completamente anti... É contra-intuitivo, né? É contra-intuitivo. Por que é contra-intuitivo? Porque você pensa, mas, espera aí. A pessoa me traiu. A laranja me traiu. E está tudo bem. A laranja não fez o que eu imaginava que ela deveria fazer. Mas eu confio nela ainda. Mesmo ela não fazendo o que eu imaginava, que eu achava, que eu obrigava, eu queria, eu desejava que ela fizesse. E mesmo assim, está tudo bem. É como você ter um filho e o filho ser um traficante. Ou uma prostituta. Ou um assassino. E você olhar para o seu filho e falar, está tudo bem. Entende a nuance do amor? Isso é confiança. Não é confiança para a previsibilidade. Onde você deseja que a coisa aconteça do jeito que tem que acontecer. Não é científico. Apesar de parecer científico, em certo sentido. Então, você olha para o aluno. Você olha para a pessoa que é diversa de você. Para a pessoa que é estranha. Um estranho, um diferente. E você fala, está tudo bem. Isso é tão difícil. Isso é tão difícil. Essa é a graça. É tão difícil. E acreditar é confiar. Lembra que eu falei de confiar? Agora tem a crença. Acreditar é confiar. Acreditar não é acreditar em uma utopia. É acreditar na completude da realidade do objeto. Eu acredito. Acreditar é simplesmente aceitar. É crença de sincronia. É aceitação. É não repelir. Nesse caso. É sempre abraçar. Toda vez que você acredita. Que você afirma o outro. Que você defende o outro. Que você aceita. Abraça o outro. Você confia nele. Confia nele. Mesmo ele não sendo perfeito. Você acredita nele. Mesmo ele cometendo erros. Você aceita ele. E você confia nele. Mesmo que você saiba que ele vai fracassar. Que ele não vai vir no horário certo. Que ele não vai fazer o que ele deveria ter feito. Ele vai fracassar completamente no resultado. Você acredita nele. E espera. E se não acontecer. Tudo bem. A confiança se mantém. Você vai acreditar de novo. E de novo. E de novo. E de novo. 20 vezes seguida. E vai dar o braço torcer. 30 vezes. 40 vezes. 50 vezes. Você vai acreditar. Você vai confiar. Você vai confiar. E você vai amar. É surreal. É surreal. E quando você pensa no seguinte ângulo. É tipo um conflito muito de desejo de poder e tal. E eu falei para os alunos. Eu não dou a mínima se vocês vão fazer o trabalho. Para mim é indiferente se vocês vão fazer o trabalho. Eu espero que faça. Se você não fizer. É paciência. Não vai diminuir a minha estima por vocês. Não é a nota de vocês que vai me... Ou o fato de vocês não corresponderem a minha vontade. Que vai me fazer ficar bravo com vocês. Ou algo assim. Infelizmente eu estou na minha hierarquia. Então eu vou dar uma nota menor. Mas não é isso que importa. Não é isso que importa. Eu acredito que vocês podem fazer o trabalho. E se esforçarem vocês conseguem. Estou confiando em vocês. E eles. Algum. Uma sala correspondeu. E entregou. Assim. Eu achei sublime. Ela queria logicamente o carinho. O afeto. É viciante. Ela queria correspondência com a nota também. Mas eu falei que faz. Se não fizer tudo bem também. Não vai ter grandes prejuízos. Mas também que tem aquela paranoia de. Tem que fazer. Tem que fazer. Dever. Quest e tal. Que é normal também. Aquele ruído que fica na cabeça martelando. E aí você é um bom aluno. Quer se manter um bom aluno. E blá blá blá. E acaba fazendo. Na força da pressão. Por domesticação. E tal. Normal isso. Mas. Eu acreditei. Falei. Faz. Entendeu? Eu confiei. Não tinha. Uma confiança 100%. Nem ferrando. Assim. Não colocava a mão no fogo por eles. Mas. Em parte. Não 100%. Eu estava acreditando. Eu estava confiando. E estava meio desconectado também. Se o resultado fosse negativo. Mas. Estava confiando. E confiando em parte. Parcialmente. Aceitando. Amando o indivíduo. Amando a realidade. Aceitando a complexidade. Aceitando a diferença. Mesmo que eles fracassassem. Para mim. Estava de boas. Claro que. É estranho. Tá. É estranho. Muito estranho. Porque a gente é ensinado a ser monstro. Eu falei nessa aula. A gente é ensinado a ser monstros. Somos ensinados a competir. Somos ensinados a odiar. Somos ensinados a ver a diferença. O semelhante. Como diferente. O diverso. O ao lado. Ou sei lá. O próximo. Mas não igual. Por assim dizer. Como um oponente. Como um inimigo. Como um obstáculo. Como uma fonte de sofrimento. Somos ensinados a odiar as pessoas. Somos ensinados a agradar elas. Da hierarquia. Falar que elas são menores. Falar que elas são burras. Falar que elas são inferiores. Falar que elas são inadequadas. Falar que elas são feias. Falar que elas são isso ou aquilo. A gente é ensinado para ser monstro. Eu não quero ensinar isso. A gente é ensinado desde sempre. Desde os pais. A ser monstro. Monstro. O monstro que julga. O monstro que se considera melhor. O monstro que tem ego. O monstro que tem vontades e desejos e egoísmos. A gente é criado para isso. Isso eu vejo em todas as crianças que eu dou aula. Isso me irrita. E eu também efetivo essa monstruosidade. Porque eu fui criado para ser um monstro. Hoje mesmo eu estava puto pra caralho na sala de aula. Porque estava muito estressado. Sim, muito estressado. E situação estava insuportável. Eu estava muito, muito puto. E aí descontei um pouco, é claro. Não consegui prender tudo em mim. Não consegui purificar. Eu tentei, mas não deu. Estava muito irritado. E eu não quero ficar assim. Mas em parte é inevitável. Porque você é humano. E ser parte da falha, ser falho, faz parte de você. E se as pessoas acreditam em você e confiam em você. E mesmo você não sendo falha, elas aceitam você como você. É ótimo. Se você é negado por você falhar. E um dia você está com raiva. E todo mundo te odeia. Ou faz alguma coisa. Cria algum rancor. Alguma barreira em relação a você. Por causa daquele momento, aquele instante. A relação não fica mais saudável. A relação não fica turva. Ela fica contaminada, por assim dizer. Mas essa lógica dessa frase do episódio 5. Do Star Wars, sexta temporada. É muito direta. E ela é muito sincera. Não tem muito como fazer uma leitura muito fora disso. Eu acho que começar invertido é mais interessante do que começar diretamente. Eu fiz invertido para vocês verem como é interessante. Eu acho pelo menos interessante. Não sei se vocês acham. Mas se você confia. Que a laranja que não... Tanto faz se ela caia no chão. Não caia quando você soltar ela. A gravidade não interessa. É amor. É surreal. Mas é o momento onde você aceita completamente a realidade. Mesmo que ela não seja o que você deseja. Ou o que você espere. E acreditar é confiar. Acreditar é o quê? Porque não interessa o resultado. Você aceita o resultado. É tão simples. É tão difícil. É tão simples. É tão complicado. É tão embaçado de fazer. É zoado. É doentio como a gente não consegue chegar no amor. No sentimento de aceitação. No sentimento de reconhecimento. Eu não estou falando aqui de amor sexual. Ou amor... Tem vários tipos de amor. Tem amor afetivo. Amor de amizade. Amor de companheirismo. Amor junto ao fluir da vida. Não é amor corporal nem nada. É amor pela natureza. Ao estar no mundo. Por assim dizer. E N modos de expressar esse sentimento. Esse sentimento é a própria vida. Não tem como não ser. E você vivendo. E confiando. E vivendo. E acreditando. Acreditando no sentido não de alienação. Mas no sentido de... De pertencimento. A confiança é pertencimento. Você pertence. O objeto totalmente pertence. É uma simbiose. Essa simbiose é interessante. Agora. Não é esse esquema de. Eu vou controlar a realidade. Eu vou acreditar. E submeter o outro. E ainda a confiança é paranoia. Aí não é acreditar. Aí é intolerância. Aí é agressão. Aí é violência. Aí é o amor corrompido. É o amor invejoso. É o amor dominador. É o amor que faz cerca e território. Que toma posse do outro. E controla o outro. E não aceita a diversidade do outro. É o amor manipulador. E daí entra em todos os defeitos da vaidade. Da injustiça. Do ego. Entre outras coisas. Da baixa autoestima. Do delírio. Entre outros sentimentos que vêm junto. E aí poluem. Digamos a relação. Contaminam mesmo. Envenenam. E em grande parte. É isso que eu quero dizer. O amor de verdade. Nesse sentido. Ele não precisa de racionalidade. Nesse sentido. Ele não precisa de explicação. Ele não precisa de correspondência. Ele não precisa de correspondência. Porque ele aceita. Qualquer que seja o resultado. E sem jamais sentir negatividade no resultado. Porque você acredita. Do jeito que é. E não tem negatividade. Você aceita do jeito que é. Isso é tão difícil. É tão difícil. Você não tem ideia. Isso aqui. É surreal de difícil. Se as coisas fossem assim. Eu já estava casado com 20 filhos. Não é assim que funciona. Eu também sou falho. Eu também sou um medíocre. Mas é tão interessante essa frase. E é isso. É mais simples. É mais singela. Paro por aqui. Obrigado por me ouvirem. Até a próxima. Pessoas foi uma frase diferente. Talvez. Não sei. Espero ter sido proveitoso para alguém. Câmera está meio torta. Foi mal. É qualquer coisa da câmera. Não estou prestando atenção nisso. Mas acho que está muito abaixo. Mas perdão. É qualquer coisa. Enfim. Valeu. Até mais. Até a próxima.